Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje eu vou falar de mais uma plataforma que promete pagar sem investir. Mas eu já adianto, é bem provável que precise de indicar muitas pessoas. Mas eu vou mostrar todos os detalhes aqui pra vocês. Até onde eu sei, você só vai fazer as tarefinhas, você começa com umas moedas gratuitas e aí sim você pode arriscar o saque. Mas eu acho que dessa forma demora demais. Então por esse motivo, eu acredito que o foco é trazer mais pessoas para a plataforma. E eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes de mostrar aquela plataforma, eu vou atualizar vocês sobre outra que eu trouxe recentemente aqui que também tinha essa mesma promessa. Que a gente ia lá, usava a plataforma, fazia as tarefas por dia e conseguia fazer o saque sem investimento. Mas não é bem assim que funciona, eu já vou compartilhar a minha tela com vocês. Pra isso, se você gosta desse tipo de vídeo e ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir pra vocês que se inscreva e se gostar do vídeo, deixa o like que me ajuda demais. E também se puder compartilhar com outras pessoas, melhor ainda, beleza? Então agora sem muita enrolação, vamos lá pra atualização e em seguida pra plataforma de hoje. Vamos lá. Antes de começar a falar da plataforma, gente, tá vendo isso aqui? Esse daqui é o meu mousepad personalizado, é isso mesmo. Quem mandou pra mim esse mousepad foi a loja Insanon.com.br e ela faz vários personalizados. Se você é assim como eu, que gosta de ter todas as suas coisas com a sua identidade, esse daqui é o momento certo. Lembrando também que você pode ter uma renda extra fazendo o tal do dropshipping. Isso mesmo, você pode simplesmente pegar pedidos de outras pessoas, manda a arte pra o site Insanon.com.br e ele produz e manda pra pessoa. Você só faz o intermédio, sabe aquela ponte que a gente faz em comprador e vendedor? Então é isso. Esse site eu recomendo e eles mandaram pra mim, eu gostei bastante. Muito obrigado. E eu espero que vocês que acompanhem o meu canal, vão lá e dêem uma checada no que eles podem oferecer. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Tudo personalizado com o seu nome. Se puder falar, eu vim pelo Rick Brandão aqui conhecer o seu site, eu vou ficar muito feliz. Agora, sem muita enrolação, vamos continuar pra plataforma, que ela tá bem legal. Muito bem, pessoal. Estamos aqui dentro da plataforma, é aquela Fazer Dinheiro. Eu não sei se tem outro nome que você conhece ela, mas enfim, tá? Que como fazer dinheiro. É aquela que a gente tinha que fazer as tarefinhas e colocando os Captia, né? Que você colocava pra cada uma, tinha um valor. Mas aqui falava que você podia sacar sem investir. Eu realmente, eu saquei, tá? Deixa eu até colocar aqui pra vocês, ó. Retirar. Registro de saque, tá aqui, ó. R$40,00 eu consegui, mas eu só consegui porque mais de 50 pessoas usaram o meu link. Então, confirmando que algumas pessoas já haviam me dito que você só consegue sacar aqui no free se você conseguir indicar, ou pelo menos se você conseguir mais de 20 pessoas. Não sei se essas pessoas que usaram o meu código colocaram o dinheiro na plataforma. Eu não tenho esse controle. Mas, de fato, eu consegui sacar, eu consegui habilitar a função de saque apenas convidando as pessoas, que eram o mínimo de 20 pessoas. Então, só comprovando aqui pra vocês, a plataforma pagou, inclusive, muito rápido. Eu pedi o saque em questão de 5 minutos. O valor de R$36,00 foi pra minha conta. Até porque tem aquele desconto. Mas, enfim, mostrando pra vocês que a plataforma paga, mas não é bem assim. Só de você usar ela do modo gratuito. Você tem que indicar as pessoas pra que aí sim você habilite a função de saque, beleza? Plataforma atualizada. Agora vamos para a plataforma de hoje, que praticamente tem a mesma função. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Aqui estamos na plataforma... Ela tem um nome meio estranho, né? É wxfxu.com. Essa plataforma tem por objetivo também fazer você sacar sem investir nada. Você simplesmente vai usar os recursos da plataforma. Quando você entra nessa plataforma, você já começa com 2 mil moedas, ou é 20 mil moedas, se eu não me engano. E aí você consegue comprar um produto. E esse produto vai render pra você R$1,00 por 7 dias. Ou seja, R$7,00 gratuitamente, porque você está usando o bônus que a plataforma te dá. Mas o que eu vejo aqui é que você, pra sacar o mínimo dessa plataforma, é de R$50,00. Eu vejo que eles enfatizam bastante a questão de você trazer mais pessoas. É o normal de todas as plataformas. E aqui está as regras quando você traz as pessoas pra plataforma. Está aqui, ó. Convidar amigos pra se registrar pode receber os seguintes 4 tipos de recompensas. Convidar cada amigo pra se registrar e você receberá 50 moedas que podem ser usadas para investimento. Da mesma forma que você usa aquele investimento que eles te dá de bônus. Convide um certo número de amigos pra se registrar para aumentar seu nível. Depois que o nível para aumentado, seus ganhos na plataforma serão duplicados. Convide seus amigos. E aqui fala a porcentagem e o nível que você vai ter, de acordo com o número de convidados que você chamar, tá? E aqui, ó. Nível de descrição. É aqui, ó. Aqui fala bastante que você precisa, pelo menos, de 10 novos usuários pra você atualizar o nível VIP. E aí você vai ter um lucro maior, obviamente. É assim que funciona. Quanto mais pessoas você trazer pra plataforma, maiores são os seus ganhos de comissão. Tanto só das pessoas usarem o seu código, quanto maior ainda se elas colocarem dinheiro dentro da plataforma. Por isso que eu falo pra vocês. Aqui a gente tenta fazer da forma gratuita. Mas, infelizmente, a maioria dessas plataformas aqui, elas funcionam sempre com indicação. Então, você pode até não colocar nada na plataforma. Mas, pra você conseguir ganhar alguma coisa, pelo menos um número X de convidados, você tem que trazer pra que você, pelo menos, consiga sacar, né? Consiga habilitar a função de saque. Eu sempre falo pra vocês. Não coloquem dinheiro nenhum. A não ser que vocês tenham um valor disponível que não vai fazer falta. Deixa eu só voltar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês como que é a questão da tarefa. Aqui, como vocês podem ver, é a minha tela inicial. Eu tô com 40 moedas. Porque eu já usei ela nesse investimento inicial. Que eu venho aqui, ó. Início. Calma. O saque possível será quando o saldo da conta do usuário atingir os 50 reais. Sem necessidade de investimento. Então, aqui, a própria plataforma já te fala que se você atingir 50 reais, você não precisa colocar nada. Você já pode sacar. Aqui, gente, eu já tinha ido pra essa parte e apareceu aquele emblema ali. Aqui, ó. Aqui, quando a gente começa, aparece uma opção que eu vou até colocar pra vocês do meu investimento, né? Porque eu fiz, porque eu tinha o valor que a plataforma te dá. Então, tá aqui, ó. Achei. Nome do equipamento e ganhos diários. Como eu falei pra vocês, ó. Vocês vão ganhar 1 real por dia durante 7 dias. Que esse aqui é de acordo com as moedas que eu tinha. Aqui fala que 20 reais. Então, eu acredito que esse montante de moedas, eu não sei se é 2 mil ou 20 mil moedas, equivale a 20 reais. E aí, você coloca, como eu coloquei pra vocês aqui, ó. O dia de hoje, eu coloquei. E agora, vamos esperar pra ver se realmente vai funcionar ou não essa questão. Se, né? Como eu falei pra vocês, a gente não tem mais investimento pra fazer. Ou seja, eu fico parado e eu só vou ganhar 7 reais. Então, o que eu preciso fazer? Trazer mais pessoas pra plataforma pra que eu consiga mais moeda e eu faça novos investimentos. E aí sim, eu consigo chegar nesse mínimo de 50 reais. E é basicamente assim que funciona. Então, eu acredito que muitas pessoas que já usam essas plataformas, já tem esse grupo e consegue trocar esse link. Então, fica tranquilo. É que eu acho que a gente vai trabalhar só com a questão da indicação mesmo. E nada de investimento. Se tiver que fazer um investimento, é sempre aquele cuidado que eu falo pra vocês. Só se você tiver mesmo sobrando, não vá cair de cabeça aqui porque um tirou ou o outro tirou ou enfim, deu certo. Se você quer fazer, se você quer participar dessa plataforma, seja com dinheiro que não vá te fazer falta, beleza? Então, é isso, gente. Plataforma de hoje é essa. A atualização eu já fiz. E agora a gente só aguarda e vamos acompanhar a movimentação dessa daqui também, beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like. E se é novo, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas. E eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Um forte abraço e fui! E aí